Começou aqui o som Já tá aqui preparado, mas eu... Olha aqui Vamos ser já... Tchau, tchau! 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 Prince... O Emerson, tá pegado? Vai tomar das costas... O Rafael... Se atirar, o Rafael tá com medo O Rafael tá criando... A estratégia ali pra pegar os dois Bora ver... Só os caras de aí, macho... Aí... Peraí... 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 Acho que vai dar... Opa, perdi aqui um... Uma coisa importante aqui folte... Depois eu volto... A poloêm Mormão網... Nervadwo... mais não. A Polo! A chartaria que twitterовые do.. Obrigado. Estou sem som? Ah, porque eu estou. Ixi. Já temos um abate. Fiz um agora. Não mudou o número. Não mudou. E aí, o tipo, conecta tudo. Põe no gás, põe no gás, põe no gás Põe no gás, põe no gás Põe no gás, põe no gás 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 Obrigado. 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 Amassado agora. Ah, é. O som do jogo tá sem som, velho. Porra, agora voltou. Falou isso. Tá sem som mesmo. Voltou sozinho aqui. Sozinho no OBL. Jogou uma treca de atalho que eu botei aqui. Aí, ó. Vou embora. Vai embora. Puxa. Puxa. Tem botado só. Puxa. 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 Eu soube. Obrigado.